tudo bem 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 tudo bem não bem então beleza sim estou começando mais um vlog com a roupa que eu estava de blog porque a pessoa é ansiosa a pessoa não quer esperar até amanhã e assim amiga aqui é assim entendeu eu preciso começar uma coisinha com você mano uma coisa bem rapidinha mas eu preciso dizer pra você lembra aquele tour que eu fiz lá pelo estúdio que eu mostrei e falei pra vocês que tinha planos e tal então amiga estou desistindo daquele estúdio porque tava muito barulho eu não tava conseguindo gravar as ideias juntaram fluindo eu ligava a câmera mano aí eu ficava assim ó e nem a maquiagem durava porque eu passava tanta mão na cara o nervoso que a maquiagem ia se borrando inteiro então a gente procurou uma solução e achou melhor mudar né não deu então não deu vou mudar e vamos para a próxima e aí primeiro eu fiquei um pouco sem saber o que fazer né já tava montando tudo lá mas aí Deus e Deus tal falou comigo falou assim você vai voltar para o lugar onde tudo começou a gata você vai voltar para lá e foi isso que ele fez ele me criou todos os problemas para que eu voltasse para minha raiz para onde tudo isso começou cá estou eu na minha raiz e novamente sem planos novamente só fazendo meus vídeos porque eu gosto é e da maneira que eu gosto sem deixar ninguém interferir neles e eu tô muito feliz ó não sei se vai dar para vocês ver como que eu tô arrepiada e aí ó estamos aqui ó 360 na mão de Deus que ele sabe o que ele faz na minha vida eu não tenho planos para cá não só vou ter minhas coisas aqui e serve o que Deus quiser entendeu que foi assim que eu comecei e é assim que eu quero continuar e agora vou mostrar para você como é que tá lá no estúdio que agora é um quarto e eu sinceramente achei que ficou muito melhor então aqui é a visão que a gente tem ficou a cama depois a gente vai ver o que vai fazer com aquela parede ainda não decidimos ali tá do jeito que eu mostrei na época que aqui era o estúdio né ainda temos que pintar ali também a cortina aí para cá eu fiz uma penteadeira porque tinha uma penteadeira improvisada eu trouxe para cá ficou uma penteadeirinha com as minhas coisas aqui ficou o meu homem ó e a minha misturinha já tá aqui ó para ser feita ali a caixa da Natuco que eu te dizer para fazer essa brancelha ai meu Deus já é quarta-feira a gente tá super corrida semana e hoje eu tô com minhas anelinhas com meu óculos que eu não tiro mais vou mandar fazer uso gente eu uso óculos tá muita gente vai me perguntar isso só que esse aqui tá sem lente mas eu vou mandar fazer e vou colocar porque ó meu acusinho do YouTube ai acho que tá bonitinho então eu quero colocar a lente nele para ficar utilizando ele e cara estou vestindo assim de orelhinhas ou de gatinha com esse coisinha mais social porque hoje teve o quadro fala gata e onde eu faço live lá no Facebook ao vivo com outros influenciadores digitais a gente bate um pau tá nome é fala gata nome do nosso quadro e eu tô tão orgulhosa que tá fazendo essa é tão bacana poder fazer isso é um projeto que já tava na minha cabeça e eu sempre deixava para depois eu deixava para depois eu deixava para depois e finalmente eu consegui tirar ele do papel porque o objetivo desse quadro é a gente interagir com outras pessoas e você conhecer outras influenciadoras além de mim então eu tô muito orgulhosa de poder tá fazendo isso finalmente e aí agora eu terminei e vou trocar de roupa que eu vou começar a gravar vídeos é isso aí eu vou se dar na conta do Facebook YouTube e Instagram então a semana tá corrida viva gente agora quinta-feira então ontem gravei vídeo e o vídeo de hoje eu gravei hoje porque eu queria colocar esse vídeo no ar para vocês sobre piercing no umbigo gordinha com piercing no umbigo e mano pela primeira vez na vida eu fiz a sobrancelha ó tô apaixonada essa daqui sempre sempre fica ruim você fica a esquerda nunca fica perfeito mas essa daqui queria para a vida essa sobrancelha aqui ó que você fosse assim ó o que vocês acham combinou e agora estou eu aqui ó importando o vídeo para vocês sobre o umbigo e também ó mexendo aqui nas coisas que a gente não pode cada segundo conta né cada segundo faz diferença e eu tô fazendo enquete lá no bonte dele ó sobre o make up que eu estou pensando em colocar pessoas aqui para falar de make up só de make up para vocês o que que vocês acham não tá cabelo e maquiagem tentei editar o vídeo vai conseguir não gente pode ó não tô conseguindo não tô conseguindo editar vídeo então eu vou postar ele amanhã né que é sexta pera não é a vida não é hoje criança não desgruda esses aqui também não a gente ajuda a gente a gente ajuda a gente te amo filho te amo te amo filho te amo amo vocês e o papai te amo te amo te amo papai a gente parou um pouquinho para jantar e agora eu vou voltar aqui ó para edição ai gente hoje é dia de limpeza e olha aí ó o quarto pois é aqui era onde era o estúdio que agora virou quarto por causa do barulho de carro que tem muito barulho de carro olha isso e aí acaba saindo na gravação de vídeo ficou horroroso no áudio pra nossa fica muito ruim então a gente tem que mudar e agora eu vou arrumar este quarto aqui e já agora ele tá aqui comigo enquanto eu tô arrumando o quarto ó e aí eu vou arrumando e vai para o santo tá vendo e olha só que escorreta ó olha só que fuxiqueiro terminei de arrumar o quarto agora eu sentei aqui um pouquinho né para descansar e as crianças estão fazendo uma maior festa enquanto eu tô arrumando a casa e eu ainda tenho que arrumar agora ali a cozinha falta muita coisa para arrumar só que eu tô com esporão gente meu pé tá doendo muito limpo muito eu não tô conseguindo nem pisar e de vez em quando ataca e hoje a gente vai catapou pra caramba quer aparecer agora? vai me matar desse jeito de amor te amo te amo eu achei que tava com esporão olha isso olha isso que bagunça que bagunça que bagunça que bagunça que que foi que que foi que bagunça é essa de vocês dois hoje é é que tá que tá que tá que que tá o que foi mas ele não cansou não 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 ai 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 não pode não não por que você tava com a linha aqui fora já fiz minha sobrancelha com nato cor e eu deixei pouco tempo depois durante a semana vou fazer mais um retoque porque que hoje hoje tá corrido, e eu tenho que fazer uma nutrição no cabelo. Se tu quiser a receita da nutrição que eu tô fazendo aqui, tá? Agora, em esse momento, me fala que eu vou te disponibilizar aqui no canal pra ti. Então, tô com esse Terectec aqui no cabelo, porque eu lavei ele pra poder fazer a nutrição, porque meu cronograma hoje é dia de nutrição. E aí, gente, também fiz a sobrancelha com nato cor, já ensinei aqui no canal, ó. Não ficou totalmente pigmentado, porque eu tirei antes do tempo, porque já tá super tarde, senão não ia dar tempo de eu fazer a etapa do meu cronograma. Então, durante a semana, eu dou uma outra retocada, porque eu tenho um evento maravilhoso no final de semana, e eu tenho que ir maravilhosa, né? Lavando roupa, né? E o tempo não está contribuindo, porque está chovendo, ó. E é isso, gente, ó. Ontem, eu fiz a nutrição e o resultado. E amanhã, a reconstrução. Então, hoje, eu vou lavar roupa, vou gravar vídeo, vou editar vídeo, e programar tudinho pra semana, porque final de semana eu viajo. Olha quem é que é doido, tá brincando. Já tá brincando. Ai, que coisa mais fofinha. É, gente, tá brincando aqui no caixinho dele. Ah, isso aqui não é sujeira, não, gente. Isso aqui lascou, sabe? Aí ficou feio, algo assim. Fazer o quê? Depois eu vou botar um tapetinho e a gente faz. Olha ela, toda trabalhada no pisca-pi. Gente, é o seguinte, tô montando meu cenário aqui, né? E eu tô gravando com fundo branco e eu quero o quê? Uns pisca-pisca aqui. Mas não ficou do jeito que eu quero só esse negócio aqui. Na verdade, na verdade, eu precisava comprar uns alfinetes pra colocar e eu ia na rua ver isso. Mas tá chovendo, né? Então não tem nem os alfinetes. E vocês estão vendo como barulho dá rumo embaixo da minha casa? Olha aqui, ó. Marvorei, esse quarto, quando eu fecho aqui, ó. Reina a paz aqui dentro, quando eu fecho a porta. Então, ele tá pequeno. Tá pequeno, sim. Mas, me permite trabalhar, entendeu? Mas não deu tudo aqui, ó. Aqui ficou a parte de gravação. E a mesa de apoio, que a gente faz bagunça mesmo. Ali era o antigo cenário que eu tinha no quarto, bonitinho. Porque eu gostava de gravar vídeos. E aí eu trouxe as minhas roupas pra cara que tava bagunçada também. Porque eu tava mexendo aqui, que essa semana eu viajo. Então, bagunça reinará nessa outra casa. Não tem jeito. Coloquei aqui, ó, o pisca-pisca. No celular agora não vai fazer diferença, porque só tem essa luz do pisca-pisca ligada. Mas depois que eu ligar, a iluminação frontal vai mudar completamente aquilo ali. E não vai ficar só assim não, hein? Vai ter mais coisa, calma, hein? Hum... Não, não. Ah, naquim. Não, não. Não. Não pode. Não pode pegar cenário de mãe. Não pode. Senão, como é que mamãe vai pra trabalhar? Hein? Não pode. Ó você ali. Ó você ali. Ó você ali. Olha lá, filho. Não, o cenário de mamãe não. Olha lá, fica ali pra câmera, ó. Seja feliz. Hum... Hum... Tá com vergonha? Tá com vergonha? Tuca, de fato, tá com vergonha? Acabei de fazer a live lá no Facebook. Hoje eu fiz a aplicação Moicão ao vivo. E utilizei, gente, a pelúcia premium, ó. Isso aqui. Que eu gosto muito. Agora eu vou deixar meia hora, né? Com a toca e meia hora sem. Já expliquei isso pra você aí em um vídeo. Então, assiste, tá? É como tingir o cabelo com ENEM. E aí você vai entender porque que eu faço isso. Que está aqui nesse canal. Então dá uma... Vou procurar aqui na lista. E aqui nesse zinho também em cima. E ó, foi bem na hora, garfo. Que alguém acordou. E tá reclamando. Que não quer mais ficar sozinho. Não quero, mãe. Eu não quero mais ficar sozinho. E, gente, a gente abriu aqui no berço, ó. Mas ele simplesmente esquece. Ele acha que ele tá preso e fica ali, ó. Olha que doideira. Aí eu tenho que mostrar pra ele. Que pode sair por baixo. Deixa eu mostrar. Eu vou sentar aqui com ele um pouquinho, ó. Pra ver desenho. Sentar com ele aqui um pouquinho, que ele quer ver desenho. Aí eu vou ficar aqui um pouquinho. Daqui a pouquinho ele quer brincar. Aí eu posso sair e fazer outra coisa. Bagunça que seu irmão deixou ali. Olha a bagunça que seu irmão deixou ali. Ai, meu Deus. Gente, eu tenho que botar um espelho aqui. Porque ele gosta de ficar olhando a imagem dele e gesticulando. Eu tava olhando que gêmeos, né? Assim, o ano que ele é de gêmeos. E o bem de alguém ali, ó. Não. E ele realmente bate com esse moleque. Ele fica lá, ó, gesticulando. Sempre que esse ano nos vem. Adora gesticular e reclamar. E daí, eu tava aqui editando e esqueci de gravar o final do vlog novamente, né? Essa é só de show. Parece? Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado. Um super beijo. Até a próxima. Tchau. Fui. Mas eu volto, hein? Tchau.